Olá, meus prezados! Tudo bem com vocês? Eu sou Marco Damasceno e te convido para mais um bate-papo sobre ortodontia. Vamos lá? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a correção de tratamentos ortodônticos, especificamente um tipo de caso, que é o classe 2. Para quem é leigo, talvez seja um pouco difícil entender isso. Mas, resumindo, classe 2 é o nosso Bart Simpson. Coloca ele na sua memória. E o nosso método de avaliação sempre é o método cefalométrico. Nós não usamos análise facial, análise de modelo. Seguindo, então, o nosso método, a gente tem essa imagem aqui, eu vou ampliar para vocês poderem ver, que informa para a gente o seguinte, é um paciente classe 2, é um classe 2 verdadeiro, por conta do TPI alto, é um braque facial, sendo que o terço inferior da face é onde predomina esse menor comprimento vertical, é um paciente que tem os dentes anteriores, superiores, inclinados e levados para palatina, ou para dentro. E os dentes anteriores e inferiores estão relativamente bem posicionados. Bom, a imagem, então, a que a gente se referiu é essa aqui, ó, é o nosso Bart Simpson, tá? A questão é o seguinte, por que Bart Simpson é da forma que é? É porque a maxila está para frente? É porque a mandíbula está para trás? É porque maxila está para frente e mandíbula para trás? Ou será que isso aconteceu porque os dentes superiores estão inclinados e posicionados para frente, e os dentes inferiores inclinados e posicionados para a lingual, para trás? Isso tudo, esse conjunto de informações é obtido nesses numerozinhos que eu mostrei agora mesmo para você. O ortodontista precisa, necessita saber ler esses números. O ortodontista não deve pegar uma documentação ortodôntica, ficar olhando para fotos, como se a foto lhe dissesse aquilo que ele deveria fazer ou aquilo que está acontecendo com o nosso paciente. A análise cefalométrica é fundamental na ortodontia. Bom, com os dados que nós obtivemos naquela leitura prévia, nós percebemos que ele é um paciente com um SND bom, e que, portanto, se SND está bom, ele só pode ser um classe 2 esqueletal, mas também um classe 2 dentário. A maxila dele está protruída em relação à mandíbula, que está bem posicionada. A partir desse diagnóstico, a gente pode começar a traçar algumas ideias. Primeiro, o entendimento do que é o classe 2. Quando foi criada a classificação de classe 2, era em cima desse tipo de detalhe. Dá para ver aquela discrepância que existe, não é? A gente não sabe ainda se é de osso ou se é de posição de dentes. E o marcador disso era esse aqui. Observa esses dois dentes em azul. Quando o dente de cima, o molar, está à frente do dente de baixo, molar inferior, nós classificamos esse paciente como um classe 2. Nesse caso, dentário. Olha lá de perto como isso funciona. Molar superior, a frente de molar inferior, ou mesmo na mesma direção, paciente classe 2. Nós vimos na nossa análise cefalométrica também que esse paciente é um paciente de padrão braquefacial. Está vendo esse rostinho mais curto, mais quadradinho? Esse é o paciente braquefacial. E descobrimos também na análise cefalométrica dele que o que compromete a dimensão vertical dessa face não é esses dois terços, e sim esse terço inferior. Então, se nós temos um paciente de face curta, e eu detesto usar esse termo, não é bom, que isso já causou uma série de problemas na ortodontia, deveria ser abolido, na verdade. Quando a gente tem pacientes com essa característica, e sabe que é esse terço inferior que tem uma diminuição, a gente tem um pouco mais de tranquilidade, pois sabemos que podemos trabalhar alongando a dimensão vertical desse nosso paciente. Bom, essa leitura é feita nessa imagem aqui, esses dois ângulos, veja bem, um em verde com 69 graus para um padrão de 67, tá bom. Isso se refere aos dois terços superiores da face. O outro ângulo está com 26 graus, esse deveria ter 32. Então, nós percebemos aqui que é o terço inferior da face que está diminuído. O que acontece nesse paciente? Lembra que lá atrás nós vimos que os incisivos superiores estavam palatinizados e inclinados para a palatina? Certamente esse paciente, sendo um classe 2, ou seja, em que o molar superior está para frente, e lá na frente os dentes estão inclinados para trás, certamente esse paciente já passou por um tratamento ortodôntico em que foram extraídos dois pré-molares superiores, feito este movimento para poder compensar o problema dele. Da mesma forma, a gente sabe que, estando bem posicionado, tanto a mandíbula quanto os incisivos inferiores, pouco foi alterado ali no seu tratamento ortodôntico. Está aqui o nosso paciente, a boca dele é essa. Bom, o que a gente vê? A primeira coisa que destaca um pouco mais de atenção é perceber que a gente praticamente não vê os dentes inferiores desse paciente. O que será que está acontecendo aqui que fez com que isso se destacasse? Olha a vista lateral. Observa lá, mais uma vez lá na frente. A gente vê que os dentes superiores na frente praticamente tampam todos os dentes inferiores ali na frente. Olha só, observe essa relação, aquele desenho em azul molar superior à frente do molar inferior. E a mesma coisa na parte superior ali na foto. É a mesma situação. Do outro lado, também uma relação de classe 2. Esse paciente, antes de ter sido executado o seu tratamento, provavelmente era um paciente com essa configuração de mordida. Olha lá, a gente chama isso em ortodontia de limpatríbios. São esses pacientes que têm os incisivos superiores levados para frente. Foi feita a correção do paciente, mas restou um problema depois dessa correção. Um problema advindo de uma questão operacional no seu tratamento. Ele passou a ter algo que a gente chama de mordida profunda ou overbite acentuado. Que é essa situação aqui, olha. Como os dentes superiores cobrem nos inferiores. O que a gente teria que fazer para resolver esse tipo de problema? Primeiro, entender por que acontece esse problema. Veja essa imagem. Na parte superior, a gente tem uma relação considerada normal. Na parte inferior, a gente tem essa relação do classe 2 esqueletal. Em que o osso está à frente e, portanto, os dentes vão junto. E os dentes inferiores na frente, eles precisam ocluir com outro dente. Há sempre uma tendência de que o dente se movimente para poder encostar, para poder ter contato em alguma superfície. Se você tem essa situação, os seus dentes não se encontram e não se estabilizam, o que acontece? O dente inferior vai extruindo. Ele vai saindo do osso. Então, faz com que os dentes inferiores se escondam no sorriso do nosso paciente. Simples de entender, certo? Aqui, a gente vê que o paciente foi tratado, o ortodontista corrigiu a classe 2, mas não corrigiu sobremordida, o overbite. Boa parte disso se dá por uma questão de perspectiva visual. Veja bem, quando a gente olha essa foto, a gente tem que entender que a questão não é que são mini pessoas e um gigante aqui assoprando elas. A forma com que a gente vê nos leva a essa ilusão. Isso chama-se perspectiva. Essa mesma perspectiva acontece na boca. Esses dois dentes aqui desenhados são os mesmos dentes. Passando duas retas paralelas, a gente é capaz de perceber que parece que o segundo dente, esse que está com o traço vermelho embaixo, é menor do que o primeiro. Na verdade, ele não é menor. Ele está inclinado e quando nós olhamos de frente, ele parece ser menor. Na verdade, os tamanhos são iguais. A perspectiva faz isso. O ortodontista tem que resolver esse problema de perspectiva inclinando os dentes. Mas aí acontece um grande problema. Veja bem, quando o meu dente, minha raiz está aqui, a coroa está aqui, observa aqui embaixo, olha, eu inclino para trás, o que acontece? Eu não só aumento o tamanho visual do dente, eu também vou e recubro o dente inferior. Então, ao passo que o ortodontista estava tentando corrigir a classe 2, ele criou um outro problema chamado overbite. Percebe-se que durante o tratamento, esse ortodontista tentou corrigir esse problema usando os artifícios que ele tinha à mão. ou o conhecimento que ele tinha à mão. E ele tentou fazer a intrusão, ou seja, colocar esses dentes superiores para dentro do osso. E o resultado é esse aqui. O que vocês observam nessa radiografia? Não parece que tem uma raiz que está maior do que a outra? Não parece que tem uma raiz que está com a ponta como que cortada? Pois é. Isso aí, pessoal, é a reabsorção radicular. Reabsorção apical, nesse caso. De tanto se colocar força, para colocar a força, o dente para dentro do osso, foi reabsorvida a ponta dessas raízes. Isso é muito comum de se ver em movimentos ou tratamentos ortodônticos muito agressivos. principalmente aqueles em que o ortodontista, no afã de cumprir aquele prazo que ele pré-determinou no tratamento ortodôntico, que geralmente é dois anos e é uma falácia, ninguém sabe quanto tempo vai demorar um tratamento ortodôntico. Mas, no afã de cumprir aquilo que ele prometeu, ele coloca forças excessivas, inadequadas e acontece esse tipo de coisa. Em geral, nossos pacientes nem ficam sabendo, mas se você tiver um pouco de senso crítico, você não pode aceitar que você lesione o seu próprio paciente. Outra característica que a gente vê nessa boca são esses dois arcos, olha, o azul superior e o inferior, percebe que eles são abaulados? Então, esse formato de arcos foi consequência também do tratamento ortodôntico prévio. A medida que foi sendo feito esse movimento, a parte mediana lateral da boca desocluiu-se. O que aconteceu? Como entender isso? Olha nessa imagem agora as linhas vermelhas. Essas linhas vermelhas mostram nitidamente para a gente que há uma alteração de dimensão vertical. Lá atrás, o meio das coroas tem uma certa altura, no meio é o dobro dessa altura e lá na frente essa altura é menor ainda. Isso denota que os planos oclusais do nosso paciente estão desalinhados, aliás, desnivelados. E a nossa função é corrigir exatamente esse plano oclusal, deixar os dois ou mais paralelo possível para esse caso. Olha só, os movimentos que nós teríamos que fazer então seriam esses, olha, as setinhas no meio, levando os dentes superiores e inferiores em um encontro de si e tentando pegar os anteriores e afastando. Essa seria a forma de corrigir. Uma outra forma para se corrigir é essa, isso, é essa que foi usada, olha. Percebe aquele azul ali? O azul é uma resina que o dentista colocou para que quando o paciente fosse fechar a boca, ele não conseguisse fechar ela por toda e assim aumentasse a dimensão vertical. É necessário? Especificamente nesse caso, eu acho que não era necessário, até porque é muito incômodo isso. Mas, enfim, é um artifício que o ortodontista tinha e lançou a mão dele. Como a gente viu, isso não resolveu muita coisa. Tá lá, olha, chama-se levante. Isso é um verdadeiro inferno para os nossos pacientes. Tudo acontece, esse desequilíbrio no tratamento aconteceu por não se cumprir uma sequência de tratamento. Eu sempre digo que nós temos que primeiro resolver os problemas laterolaterais, depois os problemas verticais e só depois, no final do nosso tratamento, nós devemos resolver os problemas anteroposteriores. Se você parte durante o seu tratamento para resolver tudo ao mesmo tempo, a consequência é o que aconteceu nesse caso. Perde-se o controle, a dinâmica das movimentações e a gente cai em situações como essa que a gente está vendo aqui. Vamos tentar corrigir isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer, observa isso. Relação de caminhos. Vocês sempre vão ver eu falar, olha a chave de lateralidade canina. Isso quer dizer o quê? O canino superior deve estar atrás do canino inferior. Para que a noite, quando você for dormir, e ranger dentes, e ranger dentes não é doença. Bruxismo não é doença. Parem de usar placas de bruxismo indiscriminadamente. Bruxismo é bom, é fisiológico e cumpre uma função. Mas para que essa função seja bem cumprida, é necessário este engrenamento de caninos. E para isso, a gente vai pegar uma primeira etapa e fazer a contra-angulação de caninos. Ou seja, os eixos vermelhos que eles estão agora, estão errados. A gente vai colocar eles nesse eixo amarelo. E assim a gente consegue dar a nossa chave de lateralidade de guia canina. E quando o nosso paciente for ranger os dentes, ele vai ranger apenas canino com canino, evitando que se sobrecarreguem os outros dentes, que não são preparados para esse tipo de movimento. E vamos ter que usar alguma técnica, alguma mecânica agora, para que a gente faça aquele movimento de extrusão no terço médio, anterior e posterior, e extrusão na parte anterior. Como a gente faz isso? Com esse tipo de instrumento. São os arcos de curva reversa. Aliás, quando inferior, curva reversa. Quando superior, curva de espi acentuada. Observa que esses dois arcos, eles são exatamente o contrário do formato dos arcos do nosso paciente. Esses arcos, que nós estamos vendo aqui na animação, eles vão conseguir fazer esse movimento de compensação daquele problema que o nosso paciente tem. De que forma? No arco superior, veja bem. O arco do nosso paciente é o que está em azul. O arco de curva acentuada de espi é este em cinza. Os brackets do nosso paciente estão passando por essa linha azul. Quando a gente pega esse fio aqui embaixo e coloca no slot, ou seja, encaixa nos brackets, ele faz esse movimento extrusivo dessa parte mediana. A ação e reação, se este ponto aqui é extruído, o ponto anterior, que são os dentes da frente, são intruídos. E assim a gente vai compensar esse caso. Na verdade, não precisávamos fazer isso. A gente deveria conduzir o nosso tratamento para que chegasse ao final dele sem esse problema. Mas não foram feitas compensações devidas na época. Na parte anterior, aliás, inferior. A mesma coisa, olha lá. O arco do nosso paciente é este em azul. O fio tem esse formato do fio, o arco cinza. A gente pega o fio, encaixa dentro do slot. Nós vamos extruir a parte mediana e intruir a parte anterior. Assim, a gente consegue equilibrar os dois planos ou planosais e colocá-los paralelos. Bom, marcou? Bacana, gostei. Isso, em teoria, é joia. Mas ninguém faz isso, vai. Isso é impossível de fazer. Vamos ver se é impossível? Olha, esse caso é bem parecido, tá vendo? O paciente limpa trilho, com overjet, com overbite. Praticamente o mesmo tipo de problema daquele outro paciente, só que antes de ser tratado. O outro lado dele, tá aí. E a gente leva esse paciente a essa condição. Olha, a gente chega no final do tratamento, tanto fazendo a retração, quanto já fazendo a compensação dos planos ocruisais, e ele termina nessa posição. A vista lateral, a outra vista lateral. Então, a gente consegue, assim, dominar a mecânica para que a gente chegue nesse resultado conjunto no final do tratamento. Vamos dar uma olhada nisso? Vou tentar, vamos colocar na tela aqui inteira para você poder observar melhor. Olha, tá vendo? Uma a outra, as fotos comparadas, e é possível sim, tá bom? Bom, pessoal, o bate-papo que eu tinha para vocês hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, coloca um joinha. Se não gostou, coloca um joinha negativo também. Se tiver algum questionamento, a gente está à disposição. Um grande abraço e eu espero vocês para o nosso próximo bate-papo. Valeu!